Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Estão descansados? Que bom! E nós vamos começar a nossa aula agora. Imagina o que é a nossa aula aí? Olha só, patró. Desse jeito aqui, a sua aula vai ser de o quê? Isso mesmo, contas de fadas. Vamos lá? Aula 71, dia 1º de junho, a terça-feira, a nossa área, linguagens e nosso tema é reescrita. O nosso calendário do mês de junho sendo inaugurado, ó, primeira sequência, número 1, vamos lá? E hoje nós vamos dizer, era uma vez, a bela e a pele. Era uma vez um príncipe, muito bonito, muito rico, muito orgulhoso e egoísta. E certa vez ele estava dando um banquete tão grande no seu pastelo, um baile tão lindo, e uma senhora chegou de repente pedindo abrigo. Ele não queria dar abrigo porque achou que ela era muito velha, muito feia e não combinava com as pessoas que estavam ali. Ela ofereceu uma rosa ingratidão se ele a permitisse pernoitá-la e passar a noite, já que ela era uma velhinha. Mas ele recusou a rosa e recusou o pedido daquela senhora. Aquela senhora, na verdade, era uma grande e poderosa feiticeira e jogou um encantamento nele e ele se transformou numa fera. Ela desapareceu, mas deixou o encantamento. Disse que ele só voltaria a ser humano quando ele encontrasse alguém que o amasse de todo o coração, com toda a sua força e quebrasse o encantamento da rosa. Passaram-se muitos anos. A rosa já tinha caído muitas pedras e ninguém, ninguém havia se apaixonado pela fera. Um detalhe, não foi apenas a fera que foi encantada, mas todas as pessoas que estavam naquela noite, naquele bairro, foram encantadas. Viraram objetos de decoração ou viraram os objetos com que trabalhavam. Relógio, esplanadores, xícaras, guarda-roupa, pianos. Todas as pessoas que estavam na festa, sofreram o mesmo encantamento e precisavam que o encantamento da rosa fosse quebrado com um amor verdadeiro. Muitos anos se passaram e surgiu um viajante. Um senhor morava no vilarejo e estava passando pela frente do castelo quando viu uma imensa rozeira cheia de rosas vermelhas e lembrou da sua filha e quis presenteá-la com uma rosa quando foi surpreendido pelo dono do castelo, aquela pele inóvela e o aprisionou. Mas ele era velhinho e só tinha uma filha que morava na vila e ele pediu para se despedir dela. Ele foi se despedir e quando a filha soube de tudo o que aconteceu no castelo, deixou o pai em casa, saiu correndo e foi tomar o seu lugar de prisioneiro no castelo da fera. Quando a moça chegou lá, todos os personagens que vocês estão vendo, que eram os funcionários, os trabalhadores do castelo ficaram cheios de esperança de que a maldição da rosa seria quebrada e que todos voltariam à sua vida normal. E eles ficavam conversando entre si, planejando como fariam para o encantamento da rosa ser quebrada pelo amor verdadeiro. E eles planejaram um grande vairo e a fera se arrumou toda para a bela e eles dançaram, jantaram. Mas lá no vilarejo, uma pessoa não estava satisfeita com isso. Um homem que queria muito se casar com a bela, quando descobriu aonde ela estava e com quem ela estava, resolveu invadir o castelo e foi lutar com a fera. Na luta, ele feriu a fera de forma mortal. Nisso, a bela ficou tão triste porque a fera ia morrer e ela já amava a fera. Ele declarou seu amor para ela e, de repente, aquele encantamento foi quebrado e, por causa do amor verdadeiro, o príncipe, que se tornou fera por falta de amor, teve a sua maldição quebrada, voltou a ser um homem. E eles viveram felizes para sempre. E aí, gente, gostaram da história? Com certeza vocês já assistiram, já leram, já ouviram essa história. Os contos de falhas têm esse poder de prender a gente, de levar a imaginação da gente a muitos lugares. E todas as pessoas que ouvem um conto, eles têm a imaginação, todos os personagens ficam guardados na sua memória como era o lugar, como era a festa, como aconteceu tudo. E nós vamos trabalhar hoje com tudo isso que está aí na sua imaginação. Você, através do conto de hoje, com a visão que você teve de todas as imagens, das cenas, de filmes e de desenhos, com o que a pró falou para você agora, com certeza, aí na sua cabecinha, toda a história voltou com toda a força. E nós vamos trabalhar com isso que está aí dentro de você agora, ok? Mas, primeiro, qual é o título do nosso conto de falhas? Você lembra? E aí, qual é? Muito bem! A Bela e a Feira. Mas, agora, a própria que você dica. Pode escrever aí no bate-papo. Os momentos mágicos da história. Teve um antes e um depois. A própria que você escreva aí pra mim, os dois momentos mágicos, bem marcantes dessa história, desse conto de falhas. Consegue lembrar? Isso aí. O primeiro momento, mágico, fantástico, foi quando a bruxa enfeitiçou o príncipe e ele virou uma fera. E o segundo momento foi quando a Bela quebrou o feitiço com o seu amor. Por isso que o nome é conto de falhas. Porque sempre vai ter presente. Algo mágico, algo encantado, algo terrível, algo tenebroso. Algo onde a história começa tranquila. De repente, tem uma reviravolta. E os personagens começam a desenvolver aquela história toda, procurando voltar à paz. E aí, é onde nós temos o grande final. O viveram felizes para sempre. Como é o caso da Bela e a Fera. A nossa produção textual de hoje é reescrita ali. Olha só. Aí é a Madame Samová e o seu filho Zip. São personagens. Lembra que a Pró falou que no encantamento todos ficaram encantados? Ela era a cozinheira do castelo. E ele, o fininho que ficava com ela. E no dia do encantamento, todo mundo ficou assim. Transformado em algo encantado. Para a gente trabalhar reescrita ali, o que a gente vai precisar? A gente precisa lembrar de tudo que a gente sabe sobre a história. Olha só. Contar a história como está na sua memória. A Pró é apaixonada por conta de padre. E a Bela e a Fera é o meu conto preferido desde a infância. A Pró sabe a música. A Pró sabe as cenas do livro. A Pró sabe as cenas do filme. Porque toda vez que lança um filme da Bela e a Fera, eu, Pró Hélida, assisto. O que que acontece? Você vai precisar ligar o botãozinho da sua memória e lembrar de tudo o que você sabe da história. Não é falar a história direitinho, com o patin, tim, 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 não. Então, a reescrita é a forma como você lembra da história. Mas também não pode ser contada de qualquer jeito. A Pró vai mostrar para vocês como a gente faz essa reescrita. Tá bom? Vamos lá. Outros personagens. Nós vamos fazer como nós fizemos em uma outra aula. Nós precisamos do rascunho. Lembra o que é rascunho? É você pegar aí, ó, o seu caderno, o seu lápis, a Pró tá com caneta. Mas você vai pegar o lápis. Você vai escrever tudo o que você lembra da história. Do jeito que você tiver na cabecinha e você vai escrevendo, anotando tudo direitinho. Depois, vai ter que ir corrigindo os erros que são comuns na nossa idade. Nossa idade, vocês pequenininhos. Mas todo mundo erra, então. A correção, se você lembrar da nossa última aula, serve para isso. A gente trocar a letrinha que botou no lugar errado. Colocar uma letrinha que a gente, ó, comeu na hora de escrever. Colocar os pontos, as letras maiúsculas. Entendeu? Então, primeiro a gente faz um rascunho. E a gente vai fazendo as correções. E por último, passar a limpo. Ou seja, escrever em outra folha depois do texto corrigido. E toda história tem começo, meio e fim. Pró, mesmo na reescrita, mesmo na reescrita, meus amores. Olha só. No começo, fala de lá quando tudo iniciou. Então, você pode usar na sua história. Era uma vez, um belo dia, há muito tempo, certo dia, naquela noite. É o jeito de você começar a sua história. A sua produção textual de reescrita do conto de pagas. No meio da história, quando começa tudo a ficar, ó, pelo avesso, de perna para o ar, que tudo fica diferente. É o meio da história. Então, nós vamos começar as frases com essas expressões ou palavras. Então, e assim, há muito tempo, quando de repente, e depois que... Amores, esses três pontinhos que a Pró colocou, é uma pontuação chamada reticências. E ela significa que algo vai ser escrito depois disso. Ou que o pensamento ficou em suspensa. Mas, no nosso caso, que vamos trabalhar com a escrita, a Prózinha trouxe para vocês expressões e palavras para iniciar uma frase. Então, esses três pontinhos significam que você vai ter que continuar escrevendo nessa mesma linha. Entendeu? Muito bem. E o final ou o fim? Desde então, por fim, até que então, e finalmente. Essas são as expressões ou palavras que nós vamos iniciar os parágrafos para a gente mudar de assunto. Você lembra sobre a estrutura do Conta de Fadas, que nós explicamos aqui para vocês? Que tem o início, está tudo tranquilo. No meio, tem um problema, tem um conflito, é uma coisa muito complicada. E a pessoa vai procurando como resolver aquele problema, aquela coisa toda. E aí, ó, vai as coisas se encaixando direitinho, até que a paz reine por inteiro. Tudo volte à parte do começo e o final. E depois vem aquela frase padrão. Não é verdade? E viveram felizes para sempre? Isso mesmo. Outra coisa, as regrinhas que a Pró sempre fala aqui, olha, início de frase, letra maiúscula. Para tudo que nós vamos escrever, essas regrinhas são muito importantes e são a nossa prática diária. A gente não começa uma frase com a letra minúscula. Nós começamos sempre com as letras maiúsculas. Usar o sinal de pontuação. Os sinais de pontuação que nós já estudamos, quais foram? Você lembra? E isso nós vimos o ponto final, a vírgula, interrogação e exclamação. Mas desde que nós começamos a estudar as fábulas e passamos para os pontos de fadas, que são narrativas e que as personagens precisam falar, nós vimos mais alguns pontos diferentes. Nós vimos os dois pontos e o travessão, que eu expliquei para você na aula anterior. E usar letra E e O quando as palavras terminarem com o som fraco. Por quê? Porque nós vamos hoje trabalhar também com a correção de algumas palavras que nós costumamos escrever de forma equivocada. No início de frase, nós vamos usar essas letras do alfabeto. E a Pró trouxe todas as letras maiúsculas para você recordar e fazer o seu texto bem caprichado. Os sinais de pontuação, olha aí, ponto final, ponto exclamação, interrogação, dois pontos e o travessão. Os dois pontos é usado antes da fala do personagem. E o travessão marca onde o personagem está conversando. E a Pró trouxe exemplos de palavras para você lembrar. Príncipe e baile. Príncipe, baile. Muito feitiço. Ó, muito feitiço. E as palavrinhas que estão escritas aí no slide, tem o som fraco na última letrinha, que são as vogais E e O. Então, quando o som é fraco, vai ser escrito com essas letrinhas mesmo. Porque você lembra da regrinha? Que para ser escrito com a letra I e com a letra U, precisa ter um som bem forte. Tipo, jabuti, esqueci, guaximi. Pois, muito bem. E o U também. Então, essas palavrinhas que tem o som forte das vogais I e U, são escritas com I e U. Pronto. Olha só o que a Pró fez. A Pró pediu para a gente escrever um texto. Aí, o texto veio assim. E nós vamos corrigir o texto. Aqui está o ponto A Bela e a Fé. Se você parar um pouquinho para observar, vai estar cheio de isso. Então, A Bela e a Fé. Era uma vez um princípio muito bonito, rico e muito egoísta. A Pró escreveu com várias palavrinhas que quando a gente está no segundo ano, costuma escrever errado. Porque nós estamos aprendendo a fazer as coisas do jeito certo. Não tem problema de escrever errado. Mas depois que a gente fica sabendo como é o certo, a gente tem que praticar da forma certa. O texto está sem margem, sem parágrafo, sem letra maiúscula, com palavrinhas escritas erradas, sem os sinais de pontuação no lugar certo. E hoje, você vai ser um mini professor. Quem já assistiu Ratatouille, viu que tem um mini chefe ajudando o cozinheiro do restaurante. Hoje, vocês serão os minis próprios e vão ajudar a Pró Elida a corrigir esse texto todo. Vamos lá? Então, vamos encontrar os erros? A Bela e a Fé. O que tem errado aí, gente? Isso. Início de frase, letra maiúscula. Olha só. E outra. Aqui, a Pró não tem linha, mas no seu caderno tem. Tem as margens. Certo? A margem esquerda, a margem direita. E nós começamos escrevendo. De cima para baixo, da esquerda para a direita. E o importante, o espaçamento entre as palavras e a distância que você vai precisar colocar na linha da margem onde começa o título. Olha o espaço que a Pró colocou aí, tá vendo? Esse espaço é assim, ó. Dois, três dedinhos da sua mão. O outro espaço que nós vimos são as margens. Olha só. Lembra do dedinho? Que a Pró ainda falou bem assim. Se você tiver um palitinho de picolé, coloca o palitinho de picolé, faz a marquinha lá, ó. Que vai sair tudo bonitinho. Muito bem. Essa parte que a Pró grifou de vermelho é o título do nosso conto. Ó, o conto tem um título. O título precisa estar em destaque, igual na capa do livro. Olha a diferença dos espaços. É o mesmo espaço, igualzinho, de um parágrafo para o outro. Mas o do título é diferente. Deixa eu mostrar para você. Esse é o espaço do parágrafo, que você vai distanciar da margem esquerda. E essa sim, ou assim, vai ser o espaço para você escrever o título da sua história. Olha as expressões que a Pró grifou de verde. Era uma vez. Um príncipe muito bonito. Esse é o início do nosso conto. A Pró começou com a expressão, era uma vez. E aí, vem o desenvolvimento. Quando uma velha pediu abrigo para passar a noite. Aqui a história já começa a ter uma mudança. Olha só o texto escrito com letra minúscula e sem pontuação. Então, nós vamos afastar o texto para dar a margem. Iniciar com a letra minúscula e terminar com o ponto final. Olha só, está vendo? Outro erro que nós precisamos corrigir. Olha como o texto fica mais bonito, mais apresentado, mais fácil da gente entender. E olhem as margens novamente. E o espaço para iniciar o parágrafo. E aqui a Pró destacou. E muitos anos se passaram. Essa aí continua a nossa história. Mas mostra que durante um certo tempo, ele continuou encantado. E não teve mudança na tragédia que aconteceu no nosso corpo. E nós vamos continuar colocando espaço, iniciando com letra maiúscula, pontuando, usando os sinais de pontuação necessários, afastando da margem. E olha só, mais uma expressão. Passou um tempo e eles ficaram amigos e se apaixonaram. Aqui mostra que teve uma mudança naquela tragédia. Depois que ele conheceu a Bela, passou um tempo e eles ficaram amigos. Até então, a Bela tinha medo da fé. E ele não tinha mais esperança de que o seu encantamento seria quebrado. Mas nesse parágrafo aqui, vem a esperança da história mudar de final. Olha só. E aqui, também. Espaçamento do parágrafo. Iniciar com letra maiúscula. Terminar a frase com um ponto final. As margens. Você observou que na margem direita, a Pró não botou palavrinhas pra lá? Se precisar passar a palavrinha, uma letrinha, se não der, usa a segmentação de palavras. Vê qual é a palavra que você vai escrever. Por exemplo. Mas um homem na Bela que queria, se o queria não cabe todo, vai separar as sílabas. Queria. E aí você vai separar e colocar a última sílaba ou as duas últimas. Bota o tracinho que é o hífen. Na outra linha, continua a palavrinha. E não precisa da letra maiúscula, ok? Vamos lá. Olha a margem e o espaço dos parágrafos. A Pró grifou esse nas, um homem na vila, queria casar com a Bela e não gostou nada disso. Novamente, no nosso texto, no nosso conto, acontece algo de repente assim. E ele foi registrado no início da frase com o mas. Estava indo tudo bem, mas de repente o homem apareceu na história. Olha como muda. E o nosso final, depois de tudo resolvido, depois de um tratamento quebrado, vem o final da nossa história. E eles viveram felizes para sempre. Viu? E aí nós estamos na nossa história, com os nossos personagens. Nós vimos novamente as características do conto de fadas. Nós vimos o que precisamos para fazer uma reescrita. E nós também vimos que todas as regrinhas ditas aqui no canal, nas aulas, desde a primeira aula até a última aula, elas são usadas todos os dias e em todas as disciplinas, ok? Hoje nós ouvimos um conto com atenção, porque vocês pararam para me ouvir e no segundo ano a gente tem que desenvolver, ó, o ouvir, para desenvolver a nossa atenção, ó. Então, reescrevemos o conto do nosso jeito. Primeiro a Pró contou a história e depois a Pró reescreveu a história. O final não muda. Muda algumas coisas. A Pró colocou do jeito que ela lembrava. Usamos as expressões para marcar o tempo, o início, o meio e o fim. Todas as palavras que a Pró gripou de verde foram as expressões ou palavras que marcaram o tempo da história. Muito bem. Olha só, quarta coisa que nós fizemos. Nós corrigimos os erros de escritas. Palavrinhas escritas com E, que tinha som de I. Palavrinhas escritas com O, que tinha som de U. Nós também usamos os pontos, os pontos no parágrafo, os pontos finais, a vírgula. Nós escrevemos com letra maiúscula o início de cada frase, os nomes próprios. Porque Bela, nessa história, não é Bela de Bonita, não. É o nome da nossa personagem. Bela. Nós passamos a linha com uma história inteira e nós usamos as margens e os parágrafos. O espaçamento para o título, o espaçamento para o início do parágrafo, o espaço entre as palavras. Olha só, quantas coisas nós fizemos hoje. Hoje nós usamos tudo o que aprendemos durante todo o percurso de linguagens. Olha só que interessante. E aí? Muita atenção na sua atividade. Faça sua reescrita com muita atenção. E até a próxima aula. E aí? Legenda Adriana Zanotto